Meu amor Por favor, não vai morrer Porque eu sei que vou morrer Eu sei, você me ama mais do que você imaginou Vamos ficar juntos pra lembrar daqueles dias Quando você veio pra minha vida E me deu todo o seu amor Quando me beijavam o tempo todo E agora eu não sei Por que se vai, meu amor Você imaginou Eu sei, você me ama mais do que você imaginou Você imaginou Vamos ficar juntos pra lembrar daqueles dias Quando você veio pra minha vida E me deu todo o seu amor Quando me beijavam o tempo todo E agora eu não sei Por que se vai, meu amor Meu amor Me beijar de novo Me beijar de novo Me beijar de novo Legenda Adriana Zanotto